Levantei um dia de noite Pra ver na lagoa minha mulher Que saiu chorando nervosa Pra ir se jogar onde não dava pé Avistei um chinelo jogado Fiquei assustado em pé amarelo Quando fui chegando mais perto Pois não era dela o dar de chinelo Era grande o meu desespero E fui percurando por todo lugar De repente veio um papagaio Voando baixinho comigo falar Eu estava de olho na estrada Falo com franqueza em pé achei gozado De que a Rita sua mulher Fugiu com o Ricardo de braço dado Todos os dias eu vou na lagoa Mas não adianta mais nervoso eu fico Porque aparece o dar papagaio Me tirando sarro e me cascando o bico Era grande o meu desespero E fui percurando por todo lugar De repente veio um papagaio Voando baixinho comigo falar Eu estava de olho na estrada Falo com franqueza em pé achei gozado De que a Rita sua mulher Fugiu com o Ricardo de braço dado Todos os dias eu vou na lagoa Mas não adianta mais nervoso eu fico Porque aparece o dar papagaio Me tirando sarro e me cascando o bico Eu estava de olho na estrada Eu estava de olho na estrada Obrigado.